Vamos caminhando para 30, Brian Garcia, inverteu, escapou bem o zagueiro Matheus Filipe, abriu, pode bater para o gol! Golaço! Gol do Atlético! Gol do Atlético, Matheus Filipe, um golaço na baixada, o goleirão Everton da seleção e do Palmeiras voou, não achou nada, foi um foguete de Matheus Filipe, reveja por esse ângulo, a bola vai na gaveta, um golaço, o Atlético está na frente, um para o Furacão, zero para o Palmeiras, Léo Fontes! Golaço do Matheus Filipe, mais um erro na saída de jogo de uma das duas equipes, as duas estão errando muito, marcação forte, Matheus Filipe correu com muito espaço entre as duas linhas do Palmeiras. Brasil aí, acompanhando a gente, o Flamengo jogou. Olha o Hendrik, tomou a bola, vai fazer, Hendrik rolou, vem no chute, Dudu perdeu, a sobra dele escapa na cara do gol! Gol do Palmeiras! Na festa, o empate com uma jogada que nasce com o Hendrik, jogadores do Atlético vão reclamar, vão pedir a falta, vamos ver, ele chega, Hendrik toma, não foi fominha o garoto, rolou, Dudu recebeu, bateu, perdeu, na sobra ela volta, escapa, bate junto com o Hendrik, que sai comemorando, será o primeiro gol dele como profissional? Por esse ângulo a gente vai tentar ver, se o gol foi validado, o toque feito, agora Scarpa e Hendrik, me parece que foi o Scarpa que bateu, o Hendrik sai comemorando, agora vamos ver, os dois, hein? Se valeu, de quem foi? Pode ter sido o primeiro gol de Hendrik como profissional, e ele levanta as mãos ao céu ali, hein? A minha dúvida é se ele puxa o pé do zagueiro Pedro Henrique, né? Porque não há o contato... Vem Palmeiras, vamos chegando a 15. 15, 15 não, 25. Menino, abriu, Rony com ela, olhou para a área, meteu o cruzamento, toque do gol! Agora é dele, agora é para a história, agora é de verdade, é o primeiro Hendrik! Gol do Palmeiras! De um garoto de 16 anos, que está começando uma história no futebol, esperto, se posicionou bem, botou a cabeça na bola, colocou na rede, esse é dele, esse ninguém tira, Hendrik o primeiro gol como profissional, e o Palmeiras vira em Curitiba 2 a 1, Léo Fontes! Rapaz, a gente está testemunhando uma coisa histórica, né? Claro que o torcedor do Atlético Paranaense não está contente, mas hoje a glória vai para o Hendrik, né? Modificou o segundo tempo, foi responsável direto pela marcação do gol, do primeiro gol, agora meteu de cabeça entre os zagueirões, né? Pedro Henrique, Matheus Felipe, Pedro Henrique mal demais, né? Entrou para arrasar com a torcida do Atlético, né? Fale o quê? Não é só um craque de fazer gol, não, né? O cara, pulmão para roubar a bola, para fazer jogada. Escapa na cobrança, escanteio, levantamento, toque para o gol! Gustavo Gomes! Gol! Gol do Palmeiras! Gustavo Gomes na jogada mortal! Cobrança de escanteio, o capitão subiu, ela meio que bateu sem querer nele, mas está valendo. Dá uma olhada aí, o corte vem, toca, ele sobe, desvia. Anderson toca nela, mas não tem jeito. Palmeiras vira, faz 3 a 1, Léo Fontes! Essa jogada é mortal, né? Falávamos no primeiro tempo sobre essa questão. Foi quase de nuca ali, né, Gustavo Gomes? Olha lá, foi de nuca mesmo, né? Ele girou, porque a bola de repente foi desviada, né? Acertou ali na parte meio lateral, meio atrás. Faz o nono gol dele no Campeonato Brasileiro.